Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Copacabana e Ipanema Desde cedo, um tiroteio numa comunidade que fica nessas duas áreas Assustou moradores, comerciantes e turistas De acordo com as informações da Polícia Militar, três traficantes morreram E o chefe da UPP, que é a unidade de polícia pacificadora dessa comunidade, ficou ferido Quem está lá acompanhando é o nosso repórter Rafael Coimbra Rafael, boa noite pra você Queria que você falasse um pouquinho do clima, do que você está sentindo aí E se alguém já foi preso Oi Leilani, boa noite pra todo mundo Clima ainda muito tenso e vai permanecer assim ao longo de toda noite Porque a polícia vai permanecer nessas comunidades Cantagalo, Pavão e Pavãozinho De acordo com o comandante do batalhão de choque Até o momento em que a polícia julgar que a situação está tranquila Por enquanto não está não Eu circulei pelas ruas de Ipanema Várias delas ficaram bloqueadas totalmente, depois parcialmente Aqui em Copacabana também, muitos policiais em toda essa região Comerciantes fechando portas Uma das estações do metrô, uma das entradas chegou a fechar O metrô não parou de funcionar, mas a entrada foi fechada Isso tudo Leilani começou, segundo a polícia, às 9 horas da manhã Com um ataque a uma das bases da UPP Pavão Aí teve confronto com os policiais Um traficante foi morto Ele estava com uma pistola Foi chamado ao reforço Novo confronto ainda mais intenso Um outro suspeito foi morto, dessa vez com um fuzil AK-47 Isso só até a hora do almoço E aí nessa parte da manhã O comandante da UPP Ele foi baleado, mas foi de raspão Na região aqui da cintura Foi medicado, levado para o hospital e liberado Aí à tarde, mais reforço e mais confronto E esse confronto entrou para a área da mata, Leilani Inclusive a gente tem uma imagem muito forte Que mostra um desses momentos Imagens divulgadas por moradores Em que a gente vê nitidamente Muitos tiros sendo disparados Contra esses traficantes que estavam no mato A gente lembra que é um morro aqui Que circula Ipanema, Copacabana E pega também a Lagoa Rodrigo de Freitas E dá para ver esse traficante caindo A polícia disse que esse traficante morreu Dá para a gente ver isso, obviamente, nas imagens E com ele estava uma mochila com cocaína E ele também estava armado E aí outros seis bandidos, Leilani Que estavam com esse outro aí na mata Eles iniciaram uma fase de negociação Entraram parentes no meio Foi levado o telefone Eles negociaram a rendição E esses seis se renderam Sendo que dois deles estavam feridos Entre esses quatro que não estavam feridos Está o tal do Samuca Que é apontado como um dos líderes A polícia disse que ele é o número dois Aqui no controle do tráfico do Pavão Então foi realmente um tiroteio muito intenso Teve granada Teve apoio de helicóptero Tudo isso nessa região aqui Zona Sul Coração da Zona Sul do Rio de Janeiro E como eu disse A polícia segue agora com o batalhão de operações especiais O BOP que está fazendo Tentando procurar novos bandidos Que estejam dentro dessas comunidades Leilani Vamos dar uma olhadinha A gente tem uma reportagem então sobre isso Um trechinho da coletiva Dos representantes da polícia Falando exatamente sobre esse confronto Vamos ouvir Essa ação vai até o momento em que nós acharmos Que a comunidade está tranquila O comando de operações especiais Sempre que houver necessidade Estará pronto para rechaçar qualquer ação De marginais da lei Que por vontade própria Resolvam abalar a paz na cidade do Rio de Janeiro Bom, para quem não conhece o Rio Essa região dessas comunidades Pavão, Pavãozinho São muito perto de Copacabana e Ipanema Nós recebemos através do nosso aplicativo Na Rua Globo News Um vídeo da assinante Paula Kreiser Ela mora em Copacabana E ela registrou o barulho que ela ouvia De dentro de casa Durante um desses confrontos aí com a polícia Vamos ver Muitos prédios dessa região ali Que dão para essas comunidades E Copacabana e Ipanema Chegam a ter vidros à prova de bala E aí E aí E aí E aí E aí E aí